É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Tem que ver o movimento que ela tá fazendo Olha a bunda dela, descendo, descendo Olha a bunda dela, mexendo, mexendo Olha a bunda dela, descendo, descendo Olha a bunda dela, mexendo, mexendo Olha a bunda dela, descendo, descendo Olha a bunda dela, descendo, descendo Olha a bunda dela, descendo, descendo O DJ do baile e as meninas em locais E quando lançam o Mandelão Checa sobe, checa desce Checa sobe, checa desce Checa sobe, checa desce Desce, 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 checa, sobe, checa, desce De DJGS, porra Esse Romário é mil gol, de DJGS é mil por cento Tem que ver o movimento que ela tá fazendo Tem que ver o movimento que ela tá fazendo Olha a bunda dela, mexendo, mexendo Olha a bunda dela, mexendo, mexendo O DJ do baile e as menina em local E quando lança o mandelão DECA sobe, DECA sobe, DECA desce DECA sobe, DECA desce DECA, 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 DECA DECA, DECA, DECA. DECA, DECA, DECA.